Um bezerro tabapuã por aí, por causa de fazer um touro, capa de revista, de inseminação, agora esse preste, por aqui é completo de tudo, um bezerro bom da água, Deus é que Deus, rapaz, porque abaixar o parede desse aqui é difícil, bezerro completo, olha o couro dele, agora aqui é completo de tudo, um bezerro tem frete, tem traseira, esse é diferenciado, quem quiser fazer um touro do bezerro, um bezerro tabapuã por aqui, sabe que é assim, olha o garuco desse garoto, Rubis enrubados, a cara em farru,